O discurso do jovem é repetitivo Opressor Apolo é meu inimigo Mas pergunto ao jovem, com seu fumo tranquilo Quem está pagando o seu Dionísio? O Apolo, pai velho, o Apolo, pai carente O Apolo, pai sincero O Apolo, pai doente O Apolo, pai na merda Do trabalho que chega cansado O seu pai que você despreza Mas que mesmo assim usa do seu legado O discurso da jovem é repetitivo Opressor Apolo é meu inimigo Mas pergunto ao jovem, do sensual estilo Quem está pagando o seu Dionísio? O Apolo, mãe velha O Apolo, mãe carente O Apolo, mãe sincera O Apolo, mãe doente O Apolo, mãe Eva Com muito instinto maternal Sua mãe que você despreza Mas que mesmo assim te protege do mal O Apolo já foi Dionísio Dionísio O Jovem Gonçal que eu te digo O seu Dionísio vai perder o colo O Apolo já foi Dionísio Dionísio O Jovem Gonçal que eu te digo O seu Dionísio vai perder o colo 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 O seu Dionísio vai perder o colo